Todo mundo quando termina o ano, pensa logo em fazer coisas novas no ano seguinte. Alguns querem fazer uma nova dieta ou entrar na academia, e outros ainda querem aprender a tocar piano ou quem sabe até comprar um carro novo. São muitos projetos e muitos sonhos que nem sempre eles se concretizam. 5 segredos para conquistar 2018. Esse é o tema do meu seminário online que eu vou estar ministrando no dia 16 de dezembro, um sábado, a partir das 20 horas, horário brasileiro de verão, no meu site carloribas.com.br. E você pode ser um dos meus alunos. Basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e saber mais sobre isso e fazer a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas e o valor da inscrição você pode parcelar em muitas vezes no cartão de crédito ou pagar à vista no boleto. É muito barato, já estou te avisando. Clica aqui no link para você saber os temas abordados nesse seminário online. Muita gente gostaria de estudar comigo, de fazer um seminário comigo, mas por morar longe, dificuldade de transporte, distância, logística, e o custo se torna muito caro e impossível. Agora você pode, independente de onde você mora, e pode fazer o seminário com qualquer dispositivo conectado à internet. Um smartphone, um tablet ou até mesmo um notebook. E se você não puder fazer a aula no dia 16 de dezembro, que é o sábado, porque você vai ter algum compromisso, não tem problema. Porque esta aula vai ficar disponível para você lá no site do dia 16 de dezembro até 16 de janeiro. Um mês disponível para você que vai acessar com seu login e senha. Então, clica no link que está aqui embaixo e faça agora mesmo a sua inscrição. E eu quero te esperar e quero te ver lá no dia 16, na sala virtual do nosso site, onde nós vamos realizar o seminário 5 Segredos para Conquistar 2018. Eu vou te ensinar segredos bíblicos profundos para você poder prosperar e conquistar em 2018. Deus vai abrir portas na sua vida. Tem muita gente que faz cursos, muitos cursos excelentes. Curso de coaching, curso de administração, gerenciamento de prioridades e uma série de outras coisas. E mesmo assim não deslancha financeiramente ou profissionalmente, porque está bloqueado no mundo espiritual. Existem muitos bloqueios espirituais causados por maldições, até mesmo por palavras que os seus pais liberaram quando você era criança, ou um ex-marido, um ex-namorado, alguma coisa assim. Você pode ser desbloqueado aprendendo os 5 Segredos para Conquistar 2018. Então não perca essa chance. Vai ser agora dia 16 de dezembro. Clique no link que está aqui embaixo, acesse o site e eu te espero lá.